Socorro! Alguém me ajuda? Ei, deixa ele em paz. A vida aqui fora não é fácil. E cada dia fica pior. E o mundo não vai mudar. Olá, tem alguém aí? É você que tem que mudar. Aconteceu uma coisa incrível. Tem que ver o que eu achei. Tem uma coisa escrita. Pesquisa no Google. Significa espada de Arthur. E se for... aquela espada da pedra? Alexander Elliot! Foi você que retirou a espada. Esse mundo enfrenta um perigo mortal. Faltam quatro dias até o eclipse solar quando Morgana entrará no mundo dos vivos. Sou eu que devo impedi-la? Isso é ridículo. Tenho 12 anos. Pensei que o Merlin fosse um homem velho. Você tem 16 anos. Um disfarce engenhoso para monitorar você incógnito. Precisará recrutar uma equipe de cavaleiros. Os cavaleiros em volta da távula redonda para todos serem iguais. E vejam... Bedders, levanta as laterais. Viram? Ai meu Deus, você é tão nerd. É o destino. Nós cinco não temos chance sozinhos. Precisamos de um exército. Quem vem com a gente? Que humilhação. Isso é no lugar das aulas hoje. As crianças mandam. E o mal... Acordem, meus guerreiros. Leva uma lição. É o pior e o melhor. O mais terrível e incrível que já aconteceu comigo. Onde aprendi a dirigir? Mario Kart. Mãe, não fica nervosa, tá? Dama do Lago, por favor, devolva a Excalibur.